Vida de Cão, vídeo-aula, pedido pra vocês que querem tirar essa música linda, interpretada por Nego Solimões, Dó Maior, tá? Vou gravar a parte das violas também, direto ao vídeo. É um arranjo e depois ele muda o final. Um final é isso aqui. E outro... São esses dois finais que a gente vai botar. Iniciando ali em Dó e Sexta, tá? Você pode fazer um Sol, um Dó e um Ré caindo no Mi em Sexta, ó. Ou direto. Daí é Sol com o Mi. Um, dois, três, quatro. Aí vem o Fá com Ré. E o Dó com o Mi. A resposta vai lá pro Si. Aliás, o Lá com o Fá. Então preste atenção. Um, dois, três, quatro. Um, um, dois. Um, dois, três. É os toques, tá? De novo. Você não tem habilidade pra fazer isso aqui, ó. Pode só dar um pequeno toquezinho aqui, ó. Mas muito discreto no Ré sustenido. Então ficou o Sol com o Si, correto? Sexta. Sol, aliás, com o Mi. Ré com Fá. E Mi com Dó. E Lá com Fá. E aí vai vir um treinado aqui no acorde de Fá. Treinado significa... Pode ser em acorde, pode ser... Então vai ser Lá, Dó, Lá, Fá. Onde é feito esse treinado aqui, ó. E aí... Volta no Lá, Dó. Depois do treinado aqui, ó. É o Lá com Fá. Sol com Ré. E aí já é o violão. Sol, Dó, Ré. Sexta de novo. Fá com Ré. E aí vem a parte. O que a gaita faz junto. Tudo em sexta. O Si com Sol. Lá com Fá. Sol com Ré. Mi. Aliás, Fá com Ré. Sol com Mi. Fá com Ré. E o Mi com Dó. Tudo na ordem. Só que ele vem assim, ó. As últimas duas, ele acelera. O violão vai fazer isso aqui. Você pode fazer na gaita essa frase. Mi. Sol. Mi. Ré. Dó. Lá. Sol. Ó. Mi. Sol. Mi. Ré. Dó. Lá. Sol. Mi. Sol. Mi. Ré. Dó. Então, e o baixo, como é um, puxa para uma rocha, puxa para um bolero, esse baixo aqui, tá? Ou, não gostou desse baixo, você pode fazer. Ó, esse baixo aqui, tá? Ó. A respeito de baixos, frases para o teclado e muito mais, tem o nosso novo curso, o meu melhor trabalho até hoje, que é acordeão pro. Inclusive, entrou o Black Friday. Aí, durante o mês, tudo com 20% de desconto. É um grupo fechado, onde cada um aluno que adquiriu o grupo, que adquiriu o curso, vai para um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente faz uma vez por semana a revisão e ajuda os alunos. Então, aproveite que é a chance de você tocar como profissional. Tá bom? Linda! Na segunda parte dessa música, tem uma alteração bonita. O solo é o mesmo. Esse aqui é o top. É onde muda. Ele faz a mesma frase. É o dó. E aí, quando chega no sol, aqui, ó. É a mesma frase de antes. Portanto, no sol, já em oitava. Sol. O dueto no sol com si. E repeta o sol. Sol. Si. Lá. Dó. Si. Ré. Aí, salta pro mi. Aliás, pro ré com fá. E volta pro mi, dó. Então, ficou, ó. Sol. Lá. Si. Ré. Dó. Só que é aqui, ó. Preste atenção, ó. Sol. Sol. Lá. Lá. Si. Si. Ré. Ré. Dó. Olha que bonito. Bebe alguma coisa pra mim, bebê. Pode ser água. Quero ver o like. E vocês espalhando esse canal pra todo mundo. Gente, ó. É recorde de vídeos. Chegando em 2.300 vídeos. Quero ver o comentário. Espalhando pros amigos, pros inimigos, pra sogra, pro sol, pra todo mundo. Meu Deus do céu. É muito vídeo, gente. 2.300 vídeos. Um abraço aqui do Mestre Joveminho pra vocês. Ré. 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 Ré.